O livro de Amós, do capítulo 4, está escrito assim, ó Vinde a Betel, me transgredi, a Gilgal, multiplicai as transgressões E a cada manhã trazês vossos sacrifícios, nossos dízimos, de três em três dias Ofereceis sacrifícios e louvores do que é levedado E a pregoar as ofertas voluntárias e publicárias, porque disso gostais Mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor Então, a mentira, a religião, por causa do lucro, por causa do dinheiro Isso é coisa antiga, não foi coisa atual que saiu agora De ganhar dinheiro na fé, isso já é coisa que vem desde o começo do mundo Das pessoas usarem a fé, usarem lugares sagrados, como eu li aqui Vocês vêm a Betel, vocês vêm a Gilgal Vocês vêm trazer oferta, fazer sacrifício Vocês vêm andar de joelho Faz isso, faz aquilo Mas vocês continuam nas suas transgressões Vocês não se convertem a mim Então a ira de Deus era essa com o povo Que o povo não queria se converter de verdade Não queria servir a Deus de coração, de amor Mas eles tinham interesse, políticos em cima da fé Em cima da fé, ganhar muito lucro Sempre é o objetivo da maioria Lucro em cima da fé Não importa que religião que é E isso também veio para dentro do cristianismo E tem no outro livro No Velho Testamento, um outro profeta Chamado Miquéias Que fala assim Os seus chefes dão a sentença por suborno Os seus sacerdotes ensinam por interesse Seus profetas adivinham por dinheiro E ainda assim se encostam ao Senhor Dizendo Não está o Senhor no meio de nós Nenhum mal nos sobrevirá Então ainda tem gente Que está tão enfiado na mentira Que ele não consegue enxergar a verdade Vendem o meu povo por um par de sapatos Sacerdotes, profetas Estão adivinhando por interesse, por lucro E o povo não consegue enxergar Porque o povo não quer se converter Conversão Mudança de direção Então eu quero Só deixar assim Esta palavra a mais Para complementar Cuidado Com os mercadores da fé Cuidado com aqueles que vendem fé Muitos E Paulo diz assim 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 9 e 10 Que no fim dos tempos Muitos Iriam se desviar da fé Por amor ao dinheiro Aqueles que querem ser ricos Iriam cair Desgraça Por causa do amor ao dinheiro A raiz de todos os males Principalmente da fé Amém? Deus abençoe Obrigado por assistir Obrigado.